Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani aceitei o convite do meu querido amigo Horst para um treino, mas o que vocês não sabem, muito menos ele, é que ele está enrolado na minha mão. Treino de hoje, eu nem sei qual músculo que nós vamos treinar. Ele me chamou para um treino de peito, mas meu chefe bolado, Lex Luthor, hormonizado, me fez treinar peito ontem com ele, então vamos ter que escolher outro músculo. Porém, nós temos uma história aí. Você conhece a história do Horst? Horst, desde criancinha. E se eu te falar que eu fiz um arquivo convidencial do Horst? Fui lá dentro da casa do Horst, com a família do Horst e consegui algumas fotos, algumas coisas que durante o treino nós vamos mostrando. Como é que o Horst trilhou o caminho dele no esporte? Como é que nosso querido cavalo estourou desse jeito? Ficou tão famoso no YouTube e nas redes sociais. Vocês vão conhecer a história do Horst, de criancinha até agora, e as pessoas que realmente influenciaram em sua vida. Vem comigo que hoje o vídeo está demais. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal. Esse canal Integral TV é para vocês. Ative a notificação, se inscreva, venha fazer parte dessa família Integral TV. Fazemos para vocês. Vamos embora! Olha quem está na porta, me esperando, me recepcionando. Pensa num barco grande. Ô, você fica aqui assustando as crianças, né? As crianças passam. Todo paquitão. E aí, irmão? Como é que você está? Bem, você. Beleza? Ele fica aqui assustando as crianças. As crianças passam na rua. Papai, o que é aquilo ali? Vamos lá? Vamos me trocar. Hoje tem, hein? Vai sofrer. Olha aqui. É, ele estava morrendo de saudade. Me acelerou, falou, vai, vai, vai. Estou chegando, estou chegando. Cheguei, ele não tinha chegado. Estou acostumado a gravar com você. Estou acostumado. Já acelera porque eu sei que... Não, é só porque tomou um bolo do Carlão ontem, né? Estou demorando. Agora devidamente uniformizado. Pessoal, é o seguinte. Eu conheço todos os integrantes do time Daknes, Integral Médica. Só uma palma da minha mão. Existem as pessoas como Brandão, como eu, como Giga. Coração mole. Fácil. Existem os bad boy, os bravão. O horse e o Carlão, por exemplo, são os bravão, os bad boy. Eu vou mostrar para vocês como é que se derruba o coração de um bad boy. Hoje nós vamos colocar aquele cavalo para tremer. Estes trepings aqui são do Brandão, poderes de pró, ativar. Ativar. E aí vamos de quê? Torçais? Torçais, né? Eu ia treinar peito. Fala, não. Do Carlão. Treinei com o chefe, o chefe quis treinar peito. Fazer o quê? E ó, é uma proposta de você. Junto com o nosso treino, a gente vai bater num papo. Tá. Beleza? Você vai ficar fudindo treino pesado. Não, não, não. Daqui a pouco você saberá do tema. Vamos ver esse papo aí que o Renato não quer. Vamos ver qual é o assunto. Bom, vou seguir uma linha de treino que eu já vim seguindo. Eu geralmente estou treinando com o Rafa. Então a gente está focando bem onde está faltando, mais na parte inferior das costas, né? Você está aquecendo aí, Rosa? Vamos falar. Muita gente perguntou, no último vídeo, que você fez agulhamento numa contratura, né? Essa contratura foi no treino? Foi. Tem que tratar logo, né? Igual aconteceu com o Brandão, a contratura que ele teve na coxa, né? Foi, foi no treino. A força vem antes do condicionamento, tanto quanto dos tendões, quanto de tudo, quanto até do músculo. E a empolgação, você vai vendo o resultado, você vai sentindo a força, você quer tacar peso. Treinando com o Rafa, que tem uma força que veio de competição, está num rebote de campeonato muito forte. A gente acabou botando o mesmo peso, onde no exercício acabou dando uma contratura. Eu nem senti na hora. Foi mais no final do treino. Você fecha o escape, depois puxa. Isso! Pega muito bem, cara. Você reconhece esse desenho aqui? Foi, foi. Quantos anos você tinha aqui? Nesse desenho, eu tinha a mesma idade que aqui, 5 anos. 5 anos? É. Sabe o que eu acho interessante? Toda história de atleta foda, quando ele era criança, ele já queria. É que é. É muito engraçado, cara. O mais engraçado que você colocou aqui, ó. Como eu me vejo, forte e bonito. Forte você conseguiu, bonito não vai ter jeito. Vai, a gente não fica bonito, nem tá ficando rico, né? O que que te inspirou? Filme, artista, boneco. Você sabe alguma coisa que me inspirou? Eu pegava os bonequinhos de criança, eu queria ser igual aquela porra daquele Max Tio. Aí depois eu vi o esperminho, o outro e falei, mano, tem que ficar desse jeito. Você não tem noção que você pode ficar parecido com aquilo, né? Mas você fala, meu, eu quero ser forte. Ué, mas você podia querer ser parecido, ficar parecido com quem da Barbie? Car com o Max Tio já é um progresso. Comecei a treinar com 14 anos. Com 13 eu tinha entrado no Muay Thai. Mas como eu entrava, como eu andava com muita gente mais velho do que eu, 16, 17. Os moleque tinham, meus amigos. Então os moleque já faziam musculação. E eu tomava o sacode de todo mundo na luta, né? Quais coisas você tinha com essa foto? Essa foto eu acho que 16 anos. Mano, já tinha um shape, já tinha uma molecada embaçada. Eu era o maior de lá. Eu era o maior de Porto Seguro e muito amigo meu, bolando e tudo mais. Eu nunca tinha tomado nada direito. Nem o Whey eu tomava direito. Eu tomava creatina, pré-treino e... 16 anos totalmente natural. Mas você já tinha um físico cheio, né? Já, com 16 anos eu devia ter uns 80 e poucos quilos. Tinha uns gomos na barriga. A questão é a produção de escapa? É, você usa a sua mão usando o strep, você não segura tanto no antebraço. Você usa o cotovelo e o ombro como se você quisesse apertar a parte de baixo das costas aqui com o ombro, entendeu? A gente faz uma carga que esse movimento não vai ser visível para a coluna, entendeu? A gente faz uma carga que esse movimento não vai ser visível para a coluna, entendeu? A gente faz uma carga que esse movimento não vai ser visível. Tem a Aqua da Rua Camé da Moca, que sempre abre as portas para a gente fazer um bom treino. Quem é da Moca região, vem aqui conferir que você vai encontrar aqui o Horst, Brandão, Giga, a galera toda aqui. Todo dia estamos aqui, todo dia mandando pauleira aqui. Quem sabe você não chega aqui e está rolando uma gravação na Integra TV também. Olha aí. Mesmo que você não tenha literalmente esse equipamento na sua academia, o importante é fazer o que o Horst está fazendo, que é a abdução e a abdução da escapa. Essa é a mágica do treino de costas. Esse alongamento que você faz quando você devolve o peso, que é a abdução, e quando você contrai ao máximo, que é a abdução da escápula, meu amigo, aí suas costas começam a vir. Mas aqui só vai para segurar o peso. Você rotaciona o cotovelo aqui, né? O movimento de costas é como se você fosse dar uma cotovelada para trás, usando a escapa, não o braço, não o peixe. Bom, essa foto foi no 2014. Não foi a primeira competição, mas foi a primeira que eu ganhei. Primeira vitória? Foi. Então essa foto é especial para você. É, 300 paulistas. Olha os 300. Eu ganhei a junior e a senior. Quantos anos? 19. 19 anos, você vai campeão da senior. Eu quase que eu não ganho porque o cara que ficou em segundo da senior, o cara que ficou em segundo da senior, ele estava muito bem condicionado, tanto de estética quanto de condição física, do que eu, só que as poses dele escondiam totalmente o shape dele, entendeu? O cara estava com um glúteo fibradaço, só que ele estava com uma sunga que cobria o glúteo inteiro dele e ele posava muito torto. Foi por isso que eu ganhei. Ele perdeu por pose. Ele perdeu por pose. Eu encaixei, eu sempre tive esse ponto forte de posar muito bem e o cara ele posou muito, muito mal, entendeu? Eu já ganhei de um cara também por pose. Eu consegui até falar pra galera que é meio hater, inconscientemente, que eu entendo um pouco vocês. Eu assisti os vídeos motivacionais dos atletas e eu achava que eu tinha condição de ser melhor e por achar isso, às vezes eu criticava, entendeu? Nos comentários até. É o que a galera hoje faz. Já foi um hater? Já foi um hater. Tipo assim, vai, Evil Cetopane, Frank McGraff, vi os treinos deles, os caras no palco, uma motivacionária no palco treinando, tudo mais. Eu pensava, porra, quando eu tiver a idade desse cara, eu vou conseguir ser melhor. Aí eu ficava pensando, não, mas ele tá fazendo isso de errado, ele faz isso de errado. Tipo, eu vi umas coisas assim nos vídeos, nas poses e tudo mais, fazia que ele ia ser melhor no treino também. Tanto de quilo a mais de massa muscular, se eu seria melhor do que aquele cara que tava no vento. Aí na hora que você começou o treino de verdade, você falou, é difícil pra caramba. Eu, hoje, eu falo pra você que isso te faz ser pior, eles te levam pra trás. Isso é uma âncora pra você. Tenha todo mundo como motivação. Espele-se nos pontos bons de cada um. Cada um tem sua vida, cada um tem sua estratégia, cada um tem o seu objetivo, competir ou não, motivar ou não. Você não pode querer desmerecer alguém pra tentar ser melhor, isso te faz pior. Marcio, quem é essa pessoa na foto? Minha mãe. Essa daí foi no estrangeiro lá, que eu ganhei a junior e a senior. E foi um campeonato legal, porque além de muita gente ser amigo meu, ter torcido, foi toda a minha família. Na maioria das competições que foi back, toda a minha família foi. Isso é muito legal. É muito legal. E, além disso, eu cativei todo mundo que tava na plateia, não sei se pelo carisma em cima do palco e tudo mais. Na hora da apresentação eu fiz uma dancinha, fiz umas graças, chamei a galera. Então, na hora que eu desci do palco, tipo, todo mundo queria tirar foto comigo. Entendeu? Tipo, depois que eu ganhei a senior, então, fodeu. Todo mundo que tava lá, o cara vieram elogiar e tudo mais. Aí quando a pessoa trocava ideia, gostava, se cativava mais ainda, porque eu tava feliz pra caralho trocando ideia com todo mundo. Você pode dizer que você teve pai e mãe que te apoiaram no esporte? Ó, foda, minha mãe sempre foi demais. Meu pai também, em questão de tudo na minha vida. No esporte, meu pai já era mais cabeça dura. E tem que ser mesmo. Eu acho que tem que tomar cuidado com seus filhos. O moleque adoro faz muita besteira. Assim como eu já fiz também. Meu pai não tava errado de querer impor as coisas do jeito que ele achava certo. Só que assim, depois que eu comecei a me destacar, ele queria me mostrar pra todo mundo. E tinha orgulho. Tinha orgulho. Só que aí ele queria pensar na minha. Falei, ó, você me dá um auxílio de médico e tudo mais, você fica me mostrando como troféu pra todo mundo. Falei, você não pode chegar em casa e ficar me condenando ao meu estilo de vida. Chega comigo e passar o meu bilhete. É, você tem que colaborar. E foi aí que meu pai me ajudou com o auxílio médico e tudo mais. E essa parte meu pai me ajudou bastante. Suplementação e tudo mais. Eu sempre fiz meus corres, dei uma trabalhada pra conseguir ter. Só que você esqueceu um detalhe da sua mãe. Qual é o detalhe da sua mãe especial? Ela é professora de educação física. Ela talvez seja uma das maiores incentivadoras de você ter nadado, lutado. Foi, foi, foi. Ela é professora de educação física, não é? É. E o que me dizer desse fera aqui, ó? Ah, esse é eu, Zika, né? Esse é eu, cara. Se você pudesse representar o seu pai na tua vida, numa palavra, o que você diria? Pai. Eu acho que você ter, quando você tem um filho, eu não tenho filho, né? Mas eu acho que você ter um filho, o mínimo que você tem que dar pra ele é tudo que você teve. Tanto de, digo, não de bens materiais, mas tipo, como seu pai te tratou bem, te deu tudo, te deu o máximo que ele podia, entendeu? Eu acho que você, o mínimo que você pode fazer é o máximo que você tem pro seu filho. Nós fazíamos parte desse mesmo time aqui, eu e você, não é mentira, todo mundo sabe que a gente era da BTV, e você ganhou esse campeonato. E eu lembro que você me disse que a maior alegria que você teve foi teu pai ter ido com você, porque não foi aqui em São Paulo, né? Foi, não. Rio de Janeiro, não foi? Ele foi até o Rio, não é longe, mas como você, como todo mundo, que trampa pra caramba, meu pai tem uma agenda lotadaça, ele faz questão de abrir mão e dar um jeito de estar presente nas horas mais fodas. Tudo do meu pai é demais. Eu selecionei a foto que eu acho mais rica a sua. Na sua opinião, você também acha? Essa foto aí, foi logo que eu tinha acordado no dia do campeonato, então eu não tinha feito refeição ainda, meu vácuo tava embaçado, e eu tirei a foto do ângulo pra favorecer a minha cintura mesmo. Na época, todo mundo postou Milo Sarcevi, Dave Palumbo, e mais uma galera. Essa foto rodou o mundo, rodou o mundo. Foi coisa tipo assim, no dia dessas competições aí, meus seguidores aumentaram quase 60, 70k, numa questão de uma semana, duas semanas. Um exercício que se a pessoa não tiver muita consciência corporal, ela não sente nada, né? Não, vai sentir tríceps e braço. Mas se ela tiver consciência corporal, ela pega praticamente toda a região, do upper back pro low back. E por mais ainda a gente ter fadigado já, é um exercício que você não precisa pôr muita carga pra dar aquela enfatizada, aquela esmagada final onde já tá fadigado. Às vezes você pondo muita carga nesse exercício, você faz errado. A gente só não vai fazer um meio terra hoje, que eu tô gostando muito de fazer. Mas hoje a gente não vai fazer porque eu treinei perna ontem, meu glúteo tá descrudido. Uma dica pro serrote, que é esse que nós estamos fazendo, ou remada unilateral com dumbbell. Não puxa no braço. O braço é só uma plataforma pra você sustentar. Imagina que você aqui tem apenas uma plataforma de sustentação. Então o cotovelo vai se movimentar o mínimo possível. Aqui é só, o braço é só uma alavanca. É o braço que eu queria lembrar. Uma alavanca. Uma alavanca. Uma alavanca. Uma alavanca. Última. O treino foi finalizado aí e é o seguinte, o objetivo de hoje desse vídeo, claro, todo vídeo da Integral TV tem um conteúdo especial para você, todo vídeo, mas antes de mais nada também tem um conteúdo motivacional e a tua história é uma história de motivação, você começou muito novo, quatro anos de idade você já desenhava, só que tem uma pessoa em especial que acompanhou você desde a sua infância, de quando você nasceu até a tua vida inteira e acompanhou de perto. Agora ela tem um recado aqui para você aqui nesse vídeo. Esse cara vai me fazer chorar aqui, calma. Mas é o seguinte, você sempre foi um menino superativo, criativo, brincalhão, determinado nas suas vontades e nas suas coisas. Você sempre foi de brincar, de pular, de rua, moleque mesmo, não tinha essa de ficar videogame, computador. Isso foi bem depois, já quando você já estava lá na sua adolescência. Eu curtia te ver aprendendo as coisas, tinha sempre muita facilidade com coordenação motora, essas coisas, então eu sabia que tinha alguma chance aí de alguma coisa, né? Mas eu nunca quis te influenciar, como professora de educação física, eu achava que você tinha que fazer o que te fizesse feliz, seja lá o que fosse, eu nunca quis te induzir a nada. E aí de repente você estava aí nesse meio, você quis lutar, você quis ir para a academia, você gostou da coisa e de repente você começou a querer treinar e eu vi que aquilo era muito importante para você, era uma coisa que te fazia bem, que te fazia feliz, e o quanto você já queria desde o começo levar aquilo para frente. E às vezes eu pensava, ah, é adolescente, isso daí é fogo de palha. E a coisa foi passando e eu vi que não era fogo de palha, mas sempre desejando muito que você fosse feliz, que você buscasse o que te fizesse feliz. E você tão determinado, tão esforçado naquilo que você quis. Eu só desejo para você sucesso sempre, muita alegria, tudo de bom para você na tua vida e sempre você pode contar comigo, o meu amor por você e mim, as suas escolhas sempre foram respeitadas por mim. E eu só tenho a dizer muito obrigada por ser meu filho, eu sou feliz, eu sou grata a ser sua mãe e você ia ser meu filho. E eu não quero chorar, mas eu amo muito você. Sua mãe eu não consegui trazer, seu pai também não, mas tem três pessoas que são muito importantes na sua vida e que queria te ver também. E aí? Eu vi a camiseta do Horst e o Paulo, era aí, ó. Estava me cobrando de tirar a foto com ele, essa camisetinha está aí, ó. Não conseguia nunca pôr essa camiseta nele. A gente vai aparecer no vídeo, chega aí. Você nem bater na minha mão aqui, ó. É isso aí, pessoal. Nós somos atletas, nós somos figuras públicas, vocês todos conhecem o lado de lá da câmera. Mas do lado daqui da câmera somos pessoas comuns com vida simples, tão comum como a vida de vocês, cercado de pessoas que nos amam de verdade. Você foi lá em casa e ela estava viajando? Estava. Ela lá esqueceu dele, né? Eu estava viajando lá, tá? Eu também tenho que ter uma piscina na sua casa. Você também tem uma piscina na sua casa? Hum. Eu tenho um monte de bolinhas. Tem um monte de bolinhas? Mas a piscina é de bolinha ou de água? Amarelo. O que você está fazendo aí com a minha namorada aí com a minha? E é foda essa parte também, por conta da... Antigamente não estava fazendo muita coisa, então dava para fazer tudo. Eu morava com meus pais, minha mãe morava perto de casa. Ela mora ainda perto de casa. Eu via bastante, tanto meu pai e os moleques que moravam comigo, quanto minha mãe. Hoje em dia, estou com a loja, estou com um monte de coisa, fazendo presença duas, três vezes por semana. E eu quase não consigo ver eles. Mano, e é foda porque minha mãe, tipo... É desleixo, meu, às vezes. Porque ela mora bem perto de casa e... Quase não vou lá. Mas às vezes, tipo assim, também não quero incomodar ela, porque ela trabalha... Ela acha que ela entra em torno de meio-dia. E eu chego em casa, vai, uma hora da manhã. Eu estou treinando depois que eu fecho a loja. Treino, faço cardio, deixo para fazer umas entregas. Eu mesmo faço umas entregas de vez em quando. Aí vai no mercado, vai fazer um monte de coisa. Dois, três dias. Às vezes, quatro dias da semana eu não estou em casa viajando, contra as presenças. Graças a Deus, não estou reclamando disso. E também, isso não é novela. Eu não esperava nada disso daqui no nosso treino. A galera, todo mundo que me segue, me apoia e sabe que... A gente é verdadeiro. Sempre quando estamos nós dois, é... Tudo improviso na hora. A gente manda bala e não tem nada de ruim, tempo ruim. E... Para mim, é uma das coisas mais difíceis. É isso daí, de não ter tempo de fazer o que eu quero mais. Mas, para mim, que se tiver que ser assim por mais muitos anos, para depois eu ter tempo de fazer o que eu quiser. Durante muito tempo, com a estabilidade de ter... Ter o que eu preciso para dar tudo o que eu quero para todo mundo. Que me rodeia. Essa molecada aí. Se um dia ou outro depois, aí... Quando tiver só eu e eles aqui, ter... Ter a condição de dar tudo o que eles têm hoje. E... Aquela parte que você disse do pai também, acho que eu vejo muito disso do meu caráter, que meu pai me ensinou. Eu me espelho no caráter dele. Sorte que eu não sou bonitinho desse jeito, hein? Se eu fosse loirinho assim... Se eu fosse loirinho... Já dá trabalho lá, lá, desse jeito? Me dá uma dor de cabeça nesse jeito. Imagina, Antílio, Antílio. Não sei o que tem que falar de mim. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Nós fazemos isso para você. E aí Legenda por Sônia Ruberti